Não, não 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 Mais Susto, cara Não Olha o cara, mano Não 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 Se torne um profissional em jogos de tiro Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles Links na descrição E aí, gente? Tudo bem com vocês? Quem fala é o corpo trazendo mais um vídeo E, mano, novamente um vídeo da série Virou sniper Pra quem não está familiarizado É o seguinte, vocês comentam uma arma aí pra mim E o comentário mais curtido Eu pego essa arma e transformo ela numa sniper E aí a gente joga uma partida de hardcore Matando todo mundo, entendeu? É isso basicamente a série O único requisito é que a arma tenha uma mira com luneta, né? Não adianta nada você comentar escudo Não tem como transformar um escudo numa sniper Então, o comentário do último vídeo foi pra eu transformar uma M4 em sniper E foi basicamente isso que eu fiz Coloquei aqui em sniper scope Coloquei o laser pra mirar mais rápido E aí eu pensei Cara, como que eu faço pra essa arma matar Com um tiro no hardcore, né? Então eu coloquei isso aqui Que aumenta o... A distância do dano Coloquei essa munição aqui Que aumenta o dano mesmo E coloquei esse grip pra mirar mais rápido Então é basicamente isso daí Quem quiser copiar a classe Tá aí Antes de começar o vídeo Já dá um like E comenta a arma que vocês querem No próximo vídeo da série Beleza? Então é nóis Só vamo Bora, galera Ai, meu Deus Será que vai matar com uma bala? Talvez na teta mate Ou não, né? Por falta do hardcore Que os caras não andam, né, véi? Nossa, essa bicha ficou até que mirando rápido, véi Ó Dá pra dar uns... Ó Pra dar uns cuicão nervoso Uhul É one shot, viado Aí sim Ih Caralho Ai, caralho Sai daqui, mano Nossa, o bagulho ficou one shot, mano Meu Deus Nossa, que bagulho forte Flash bang out O cara tá ali ainda Meu Deus do céu Vamos lá Para, moço Ah Sai do canto Ó esse cara Ai, que susto, cara Olha isso Ninguém morre, véi O kill feed Não tem kill feed Porque ninguém morre, cara Bota a cara aí, seu safado Toma Oh, quick Quick de novo No mesmo cara Toma, safado Quick no C também Tadinho do cara Eita, mano Tadinho do cara Uhul Tinha um cara ali no canto Uhul Mano, esse M4 sniper Ficou foda demais, véi Isso é louco Ainda mais dando one shot, véi Meu Deus Ai Toma, safado Oh, na moral Tinha que cair um mapinha menor aqui, véi Toma, caralho Nossa, errei Mano, tentei jogar nos mapas grandes Tentei Mas não tem como Os caras não andam, véi Fica difícil achar os inimigos Vamos ver se aqui sai alguma coisinha assim mais da hora Vem, safado Mano, o cara já pegou o vetol, véi Ô, tem uns caras aqui que tá campeonando um esquisito, véi Vou campeonar também, foda-se, véi Mentira, não dou conta Bora ruxar Dá licença Dá licença Mais um, mais um Aê, mais um, quarto, cadê? Não tem, né? Tem sim Tem sim, tá aqui, cadê? Nossa, mano, aí não Uhul Balinha, hein? Ih, vem, safado Ih, vem, safado Mais um Nossa, tá carregando, véi Nossa, balinha Toma 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 E aí? Cadê? Ó o cara me seguindo Sai fora, mano Cadê? Ah, ah, ah Ó o cara Ah, 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 ah Não Uhul Não, vai pegar esse pixel aí não Isso também vaza Nossa, que delícia, hein Tá, mas aí, cadê os caras? Olha lá, ó Ô, meu Deus Ih, mas tem cara ali no ferro velho E aqui do lado também vai ter Nossa, errei, mano No No, 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 no Aqui é quickscope DM4, mano No Nossa, esse cara não sai daí, véi Que isso, mano Uhul, boa Finalmente, véi Consegui levar esse cara No 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 Ui, atomei No Ai, esse cara do escudo é muito chato Sai Bora, caralho Dois Ué Não, 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 não Nossa, caguei muito Uhul Venha Nossa, mentira No No Merda No 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 Metralei mesmo No 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 Mais Susto, cara Solta o helicóptero, ó O bagulho está muito doido No Doze quilos O No Nossa, morri, mano Mas tem mais gente aqui, ó No Ó o cara, mano No 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 Mano do céu Que que é isso, cara? Três segundos destruíram os streaks? Que isso, véi? Olha só, mano Haha Morri Haha Que isso, cara? O bagulho matou todo mundo Meu Deus, véi Já Já destruíram o negócio, cara No Galera, é o seguinte Nossa, errei, mano É o seguinte Vou meter uns quickão nervoso aqui, ó Ou não Valeu, falou Tamo junto Passou vagabundo aqui no gás, mano Cê é louco Não, não, não Vem mais, vem mais Cadê o resto dos caras? Ô, meu Deus Lá em cima Cadê? Vem, safado Não vem, né? Nossa, essa arma ficou boa demais, véi Cê é louco Nossa senhora Ficou uma delícia, cara Nope Ué? E aí, mano? Que isso, cara? Olha só A balinha, hein? Vem Nossa, o cara não sai dali, não Só a cabecinha de fora Uh Vem, safado Vai ter gente aqui, ó Uh Bosta Olha o cara aqui Não, aí não, meu filho Vem, galera Aqui Vem mais Nossa senhora Eu fiz um clipe O teammate me explodiu, mano Ô, meu Deus É, galera Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, dá um like Não esquece de se inscrever Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau Tchau